Gente, que calor é esse? Parece que... Não é normal isso não, viu? Parece que o sol quer queimar a gente hoje, viu? Gente, que calor é esse? PQP. PQP, pra quem não sabe, é puta que pariu, só que abreviado, né? Que hoje o povo abrevia tudo. Bem, pessoal, a Amanda, tá, gente, né? Campeã do BBB 23. Você se lembra dela ainda? Oi? Se lembra? Não? Teve essa edição, gente? Se não me engano, acho que não teve nem a edição de número 23, nem a de 19. Não me recordo. Enfim, quero saber de vocês, gente, né? O que vocês acham dessa notícia envolvendo a querida? Daqui a pouco eu tô de volta e no final do vídeo eu tenho uma surpresa pra uma inscrita minha. Então daqui a pouco eu tô de volta, viu? Esbarra aí. Passa, é o quê? É um caminhão. Passa, caminhão. E leva o calor junto. Porque são... Não sei se é duas e pouca, né? Duas e quarenta e oito do dia oito da tarde, né? Do dia oito de fevereiro. E eu aqui, morrendo, sendo frito, literalmente. Porque graças a Deus que a minha casa não tem telhado de teia de ternite. Porque se tivesse, eu acho que eu já tava, era morto. Porque teia de ternite... Pense num troço que esquenta com o calor. É teia de ternite. Quem é pobre mora aí em casa que tem ou já teve, sabe o que eu tô falando. Misericórdia, sangue. Ali foi feito o vácuo pra matar o povo. Não é normal aquilo, não. Aquilo ali pega calor com isso aqui. Olha só, gente. Após o investimento bem pesado da Globo para tornar Amanda Melheres uma apresentadora ex-PBB e campeã da edição de número 23, não vingou. Mas isso já era esperado, né, gente? A menina tem um carisma de uma porta. Desculpa. Tenho nada contra ela aqui do lado de fora. Acho ela uma pessoa gente boa. Não vou mentir, não, gente. Ela é uma pessoa que eu torço pra crescer na carreira ou então torcer dentro do Big Brother. Não. Mas ela é uma pessoa gente boa. Claro. Tem algumas coisas do jogo dela do Big Brother e até na vida pessoal dela que eu acho um pouco questionável. Mas ela não é uma pessoa assim que eu vi, se for ver nenhuma grande polêmica. Sabe, uma pessoa desnecessária. Ela é talvez apenas só chata. Sabe, apenas assim, chata. Sem muita personalidade. Mas ela não é uma pessoa... Inclusive ela ganhou por sorte, né? Ela entrou na... Tem gente que entra na edição certa da Fazenda, né? Certa na do Big Brother. Porque essa menina aqui, em qualquer outra edição, ela nunca ganharia. Nunca. Mas ela entrou numa edição tão assim, Zezé, que ela deu sorte. Ela entrou na edição perfeita. Tem gente que dá sorte, José Rubens. Entra na edição perfeita. Tô errando? Não tô. Enfim. A manda foi colocada em escola para apresentadores, mas o resultado não foi como esperavam. As informações são do jornalista Gabriel Perlini. Tem gente, tanta gente daquele Big Brother para a Globo reaproveitar. Tem a Domitila, que é, de certa forma, bem carismática na frente das câmeras, né? Tem a Saraline. Para mim, a Saraline é uma das maiores injustiças daquele Big Brother, que foi a edição de número 23. A menina é bonita. A menina fala bem. A menina sabe se comunicar bem. Sabe? Ela sabe se comunicar de uma forma rápida. Eu me vejo muito na Saraline. Toda vez que eu vejo a Saraline falar, eu falo, gente, é a minha versão feminina. Sabia? Vocês estão vendo aqui eu falando? Eu falo com tanta clareza, né? Eu falo bem. Eu sei pôr as palavras certas no lugar certo. A Saraline é a versão feminina de mim. Então, imagine uma mulher falando tudo isso que eu estou falando aqui. É ela. É um negócio, assim, muito de louco. Sabe? Ela tem muito carisma. Poderia ser uma ótima apresentadora do encontro, né? De rua. Ou então do próprio Big Brother, que bota o mesmo de gente desconhecida aí. Gente, eu não entendo isso. Sabe? Tirando a Ana Clara. Por que o Boninho pega... Não, a Ana Clara e a Mari Gonzalez, né? Que a Mari também foi do BBB 20. A Ana Clara foi do 18. Mas, tipo, por que o Boninho pega a Thaís Versosa? Pega essas pessoas? Nada a ver. Por exemplo, a Jojo Todinho, eu até entendo. Porque a Jojo já fez a Fazenda. Mas, tipo, o Boninho tem uma ideia de pegar... Tem uma repórter mesmo, moreninha, que passa nesse intervalo de renascer. Aquela menina surgiu de onde? Sendo bem sincero com você. Não estou desmerecendo a menina, não, de trabalho, né? Mas, tipo, Quem é ela? Aquele mesmo da Inês Brasil. Quem é aquela menina? Eu nunca vi na minha vida. É o quê? Camarote ou pipoca? E a menina está lá fazendo. E olha e fala assim, Gente, sabe? Na minha opinião, de duas, uma. Ou pega ex-BBBs que já passaram pela experiência para botar ali, por exemplo, Sabrina Sato, tá aí, você vai fazer nada? Bota a Sabrina ali para fazer o entrevista com o Eliminado. Sabe? Ah, mas a Sabrina é grande demais. Mas, gente, sabe? Pega pessoas realmente ali que estão fazendo ou já fizeram para poder... Ou então pega pessoas da internet como o Dieguinho, como o Junogueira, como o Tati do WebTV Brasileira. Dá liberdade para essas pessoas para elas entrevistarem porque são pessoas que nunca participaram do reality, mas são pessoas que entendem muito bem de reality show. Então, tipo, a Globo pega essa menina que essa menina... Eu nunca vi talento na Amanda, gente. O talento dela é na enfermagem. Mas como apresentadora, eu nunca vi talento. Eu acho ela extremamente apática. Essa é a palavra... Não é nem chata, José Rubens. Me desculpa aqui, gente. Já vou botar meu cachorro para dentro que ele saiu aqui com o Davi no portão. Ela é apática. Ela é apática. E os fãs delas... A maioria dos fãs delas são bem insuportáveis, né? Porque você não pode falar um triste da menina que misericórdia. Como eu falei, gente, eu não tenho nada... Isso aqui não é nada em relação a ela no pessoal. É ela no profissional. Mas beleza, né, gente? Eu não tenho opinião. Dizendo que é no profissional, mas é no pessoal ao mesmo tempo. Não, gente. Há como você fazer uma... Por exemplo, igual você que está me assistindo aí. Você pode fazer uma crítica de mim, assim como você pode fazer uma crítica sobre o meu trabalho. Mas não necessariamente sobre a minha pessoa. Tipo, cara, não gostei do seu canal por conta disso, disso, disso. Mas você, eu não tenho nada contra. Beleza. É porque as pessoas hoje em dia pensam isso, né? Que a pessoa está falando mal da outra pessoa. Claro que existe... Acho que isso está muito na forma que a pessoa se expressa. Mas nesse ponto aqui eu não estou me expressando. Acho que qualquer pessoa que está me assistindo está percebendo. Eu não estou falando mal da menina em si. Eu acho ela apática. Realmente, se você pesquisar, vai ser um galerinha que está me assistindo aí. A menina na frente da câmera ela é totalmente apagada, sem brilho, sem carisma. Você olha assim e fala gente, parece que eu estou assistindo uma porta falar. Sabe, a menina não sabe falar. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela é... Até o Minha é um bom exemplo de uma pessoa que veio do Big Brother também e que está ali conduzindo o encontro nas pautas de saúde de uma forma mil vezes melhor. A Telminha tem postura. A Telminha sabe falar com a câmera. A Telminha tem realmente essa firmeza de falar o que ela sabe. Você percebe que a Telminha está falando algo que ela sabe o que é. Criar alguma coisa assim que ela... Entendeu? Está inventando como alguns apresentadores fazem. Que não sabem o que falar fica inventando. Sabe? A pessoa tem que ter uma postura. Até, por exemplo, fazer uma comparação com uma pessoa que não participou do Big Brother. A Kariusha. A Kariusha no Fofocalizando ela tem isso. Ela tem uma postura ali. Tudo bem que ela é daquele jeito escandalosa do povo. Mas você vê que ela tem uma postura. Que ela fala com firmeza. Que ela passa... Ela é muito clara. Eu acho que eu também tenho esse meu dom. Porque eu consigo falar as coisas aqui e eu deixo claro para quem está me assistindo. A pessoa consegue entender. Mesmo não tendo uma opinião formada a pessoa consegue entender. Quantas vezes eu acho que eu falo as coisas aqui que o Watson nunca assistiu mas o Watson só deu falar ele consegue ter uma ideia do que eu estou falando. Sabe? Nossa, é esse ponto que ele está criticando aqui. Já entendi. Então a pessoa precisa para a televisão, gente para a internet ter esse carquejo sim. Porque senão você não se deslancha. Infelizmente. Sabe? Eu desejo que ela na vida pessoal dela seja muito bem sucedida na carreira dela de médica aqui fora também. Mas como apresentadora mesmo você tem que evoluir muito, 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 muito. E se esse um ano de cont... Gente, imagina você está um ano fazendo um encontro. Ah, se eu tivesse essa oportunidade. Tudo bem que o encontro não é lá grande programa mas se eu tivesse essa oportunidade eu ia ralar eu poderia ser até demitido depois, né? Mas pelo menos eu ia dar o meu melhor. Não estou dizendo que ela não deu. Mas eu ia dar o meu melhor e ia fazer a Globo me contratar. Porque carisma eu tenho. Disposição eu tenho. O Vats mesmo sabe que quando eu entro de cabeça numa coisa tem hora que eu falo assim Vats, imagina se eu ganhasse a oportunidade de gravar um Pânico. Que todo mundo sabe que eu sou muito fã de Pânico. Do mesmo jeito que a Ariana é fã de Wicked eu sou muito fã de Pânico. Imagina se eu fizesse um filme desse. Mas meu amor eu largava esse canal. Eu focava, eu ia ser o Ghostface. Eu ia me dedicar pra fazer uma atuação que qualquer pessoa falasse cara, ele mandou bem. Ele pode não ser um qualquer outro. Eu nem sei. Fala o nome de um autor aí, gente que atua bem hoje em dia. Eu ia falar um Brad Pitt. Um Brad Pitt eu acho que nem atua bem. Acho que ele só tem meio assim uma beleza assim. Deixa eu ver. Ele pode não ser um... Deixa eu ver. Ai meu Deus. Meu Deus, me deu um branco. Calma. Deixa eu ver. Ele pode não ser... Eu não sei. Ele voltou jovem talentoso hoje em dia. Enfim, eu não posso ser qualquer outro autor aí super talentoso. Mas pelo menos eu vou fazer um bom papel. Eu vou me entregar. Eu vou ganhar uma crítica construtiva da Isabela e Boscov. Isso pra mim já vale. E aí, gente? O que vocês acharam, tá, gente? Da não renovação do contrato da querida? Comenta aqui embaixo, tá, gente? Eu desejo pra ela sucesso, né? Que ela seja muito bem sucedida e tudo mais, né? E é isso aí. Torci por ela? Não torci. Torci pra quem, fã? No BBB23 eu torci pra Domitila. É, pra Domitila. Foi pra Domitila, né? É, foi pra Domitila e... Foi pra Domitila. É, foi pra Domitila. Eu ia falar a Domitila e a Sarah. Eu gostava da Sarah. Eu queria a Sarah na final. Mas eu não torci pra Sarah. Eu torci pra Domitila. É, a Domitila. Queria muita Domitila no final. Mas fazer o quê, né, gente? Os Doc Shorts compraram o programa. Enfim, meus amores. Bora ficar com o recadinho aí, né? Vamos ficar com o recadinho especial aí pra minha inscrita. Michele, Michele. Eu falei semana passada. Quer dizer, nessa semana, né? Só que eu tô gravando nessa semana, vai lá semana passada. Então, eu falei semana passada que eu ia te mandar uma resposta ao teu comentário, né? Bem legal que tu tinha comentado aqui. Em um outro momento, em um vídeo. Pois é, esse momento chegou. Confere aí. Duas horas e um da tarde do dia 8 de fevereiro. Gente, eu quero agradecer aqui uma inscrita muito querida. Que eu não sabia nem que ela me assistia. Fiquei muito feliz, né? A Michele, tá, gente? Ela acabou aqui comentando duas coisas, né? Bem interessantes. Ô, Michele. Eu tinha visto apenas o teu primeiro comentário, ó. Tá vendo? Eu geralmente respondo assim. Essa é a parte. Ô, Watson, esses comentários teus aqui eu nunca respondi porque eu uso de ponto de apoio. Como assim ponto de apoio? Ele deve estar perguntando. É porque assim, ó. Os comentários novos vão aparecendo aqui e eu vou respondendo. Tá vendo? O nome dele é Rami. Mais respeito. Sei lá, meu filho. Enfim. Eu uso o teu comentário aqui como um ponto de apoio pra eu saber o que eu já respondi e o que eu não respondi. Então, te apareceu só esse comentário aqui, né? Esse primeiro comentário. E quando eu cliquei, eu não estranho, hein? Dona Michele. Sua energia acabou me fazendo clicar no seu comentário, viu? E geralmente eu não clico no comentário. Eu respondo ali por cima mesmo. Eu leio, né? E respondo por cima. Aí eu vi assim, falei assim. Rapaz, ela me mandou um segundo comentário, velho. Aí eu vou trazer aqui porque eu achei o seu comentário muito legal. Eu também quero aproveitar pra botar esse material aqui como um vídeo extra, né? E comentar um pouquinho. Porque eu acho assim que o que ela falou aqui é muito verdade. E eu acho que muitas pessoas aí também vão se identificar, tá? Presta atenção. Eu vou ler os dois comentários de vez. E depois eu vou comentar o que eu achei, ok? Enfim. Porque eu converso mais com a nega do leite. Se eu for olhar o comentário dela aqui e parando pra falar as coisas, vocês me conhecem. Vocês sabem o que aqui é podcast. Eu falo assim. Ah, gente. Eu sou a pessoa... Eu não sei. Tem dia que eu tô falando muito. Tem dia que eu tô falando... Eu tenho a lua em gêmeos. Eu tenho a lua em gêmeos. Aí o povo que não entende astrologia deve estar pensando. Que diabo é a lua em gêmeos? Eu tenho a lua da comunicação. Tá no meu mapa astral, sabe? A lua da comunicação. É a parte... A lua é como você lida com os seus sentimentos, sabe? E a minha tá na comunicação. E, Watson... Eu nunca vi... Eu acho assim que nem o meu signo me faz tanto me identificar no meu mapa astral como a minha lua. Cara, mas a lua em gêmeos. É eu cuspido e rasgado. Se eu não falar o que eu sinto, o que eu acho das coisas, aquilo me mata por dentro. É eu mesmo. Quando eu olhei, falei assim... Então era que eu falasse... Ah, esse negócio de astrologia não existe, não. Isso aí é mentira. O povo fica inventando. Mas tem hora, gente, que você olha umas coisas lá, né? Que você olha e fala assim... Rapaz, isso é estranho. Rapaz, isso aqui tá batendo certinho comigo. Não, isso aqui deve ser apenas coincidência. Aí você olha outras coisas do mapa astral e também bate e você fala... Rapaz, é como se realmente tivesse eu me vendo aqui. É um espelho, ué? Entendeu? Claro que tem coisas que não batem, né? Mas tem coisas que batem e você olha e fala assim... Rapaz, o que é isso? Parece que a pessoa tá me lendo aqui num negócio aqui, sabe? Tipo, eu acredito em tudo, gente. Acredito em tudo. Eu acho que tudo existe, né? Tudo pode ser utilizado pro bem. E é isso. Lua da comunicação. É. Pesquisa aí, atentado. Joga aí, lua e gêmeos. Homem, que vai aparecer. Ele vai pesquisar mesmo que o bicho é atentado. Ainda tô que eu chamo o Watson de atentado, porque ele é atentado mesmo. Ele vai pesquisar. E vai ter outras pessoas que vão pesquisar também. Ai, meu pai do céu. Enfim, outra hora eu falo do meu mapa astral. Nunca falei disso aqui, né? Uma hora eu vou falar. Enfim. Olha só o que ela comentou. Já deu tempo até do Watson ler. Quem é que tá batendo aqui no portão? Meu Deus. Sim. Era uma autarquia, como diria o Vasco, que tá batendo aqui no portão. Enfim. Ó, deixa eu ver o comentário da mulher, porque eu já tô aqui 3 minutos falando besteira. Olá, boa noite. Boa noite. Mesmo gravando de tarde, enfim, né? É assim, se a pessoa me dá boa noite, bom dia, enfim, eu vou pelo turno que a pessoa falou. Boa noite. Eu adoro seus vídeos sempre. Dou like para ajudar você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Sincero e honesto. Obrigado, minha querida. Eu não perco um vídeo seu. Por mais que a minha vida seja muito corrida, eu sempre tenho um tempinho para poder ver os seus vídeos. Obrigado. Obrigado. Muita gente também faz isso, né? Muita gente tem uma vida corrida aí, estuda, faz faculdade, trabalha, né? Mas me assiste, né? De certa forma, até para se divertir, meio que dar aquela relaxada, né? Enfim, agora os meus vídeos estão ficando mais curtos, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, gente, né? Os vídeos... A tendência é que os vídeos fiquem cada vez mais curtos. Porque às vezes a galera fica aí reclamando. Nossa, os vídeos estão enormes. Calma, gente. É um processo. Desde o ano passado... Passado não, acho que... É passado, não foi antes? Acho que foi. Né? 2022 ainda estava com vídeo grande. Desde o ano passado, Michele, eu venho diminuindo o tempo dos vídeos, né? Os vídeos, eles vão ficar com uma duração, assim, de uns 10, 8, 5 minutos com o tempo, tá? Claro que vai ter casos que não vai ter como, que vão ter que fazer um vídeo grande. Mas eu quero diminuir. Vocês estão percebendo que os vídeos estão diminuindo, né? Que estão sendo mais rápidos. E é uma tendência minha, pensando até no meu público que me assiste também, que eu falo assim, gente, tem hora que eu falo tanta coisa que eu acho que... A pessoa não tem paciência de chegar nem no final do vídeo. Então eu tenho que pensar também no meu público que está assistindo, que é o culpado. Porque se eu já sou o culpado, imagina quem está me assistindo também que eu nem sei da vida da pessoa. A gente tem que pensar no próximo também nesse ponto, né? Se o vídeo precisar ser grande, obviamente ele será. Mas nem sempre precisa ser, né? Enfim, então eu estou ligado nisso. Obrigado, viu? Eu faço faculdade, então a minha vida é bem corrida. Mas quando eu não vejo seus vídeos, eu vejo a maratona no final de semana. Tipo sábado e domingo, entendeu? Entendi. O Vaito também faz isso. Não sábado e domingo. Quer dizer, sábado e domingo também ele faz alguma maratona. Mas tipo, às vezes ele não pode assistir no dia que eu postei. E não tem problema não, viu, gente? Vocês aí que ficam pensando, nossa, se eu não ver no dia que o fã postou... Se puder ver, beleza. Se não puder ver, vê quando... Eu fico chateado se a pessoa não vê. Agora se a pessoa vê demorado, não tem problema. A pessoa... O que me machuca é se a pessoa não vê. Mas se a pessoa vê demorado, passando alguns dias, pra mim não tem problema. Por exemplo, qualquer vídeo do YouTube aqui, gente, né? Que é postado, você pode assistir quando você quiser. Sabe? Até, por exemplo, vídeos meus antigos, vlogs, qualquer coisa. Você pode olhar aí vídeos de, sei lá, dois anos atrás. Se você tiver afim, não tem problema. Tá lá. Tá disponível. Não foi gavetado. Tá lá. Qualquer pessoa assiste a hora que quiser. Se eu posso assistir um vídeo de uma pessoa de dois anos atrás, por que vocês não podem? Claro que também não precisa tanto, né? Mas enfim. Só um exemplo. Que Deus te proteja sempre e que você sempre cresça. Obrigado, minha querida. Que você também cresça. Que você seja uma pessoa muito bem sucedida no seu trabalho e também na sua faculdade, viu? Que Deus abra os caminhos da sua vida e que você seja uma pessoa muito bem sucedida. É o que eu desejo pra você e desejo pra todo mundo que me segue. É muito sucesso, muita paz e muita saúde, viu? Obrigadão aí. Gostei de você. Eu não te conheço, não sei, nunca vi seu rosto, não sei qual é o seu ano, não sei se você tem 21, que é a minha idade, não sei se você tem mais, tem menos, enfim. Mas você, pelo que eu vejo, é que é uma menina esforçada. Quer dizer, eu não sei se... Acho que é uma mulher, né? É porque às vezes a pessoa bota aqui o título, né? Tipo, Michelle. E às vezes é um homem. Quantas vezes já aconteceu isso e Deus tá pensando, nossa, eu tô conversando aqui com uma menina, porque é raro ver menina aqui embaixo. É mais homem que comenta, né? Eu olho assim e falo, pô, uma menina, que legal, sabe? E aí do nada a pessoa é fulano de tal. Eu falo assim, ah... Então por que a pessoa usa o perfil da mãe, né, gente? Usa o teu próprio perfil. Aí ela colocou aqui, olá, me desculpe para mandar um texto tão grande para você, mas eu só consigo escrever assim, entendeu? Mandando um textão. Muito obrigada por você ter lido. Desculpa, porque foi de noite, foi de madrugada praticamente, como eu tenho muita insônia. Então eu prefiro escrever de noite. Sem problema, minha querida, sem problema. Eu sou uma pessoa também que eu falo muito, né? Tem hora que eu fico até me sentindo mal, que eu falo assim, poxa, eu tô nadando meio contra a corrente, porque as pessoas, geralmente, hoje em dia, o mundo tá cada vez mais rápido, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que manda áudio longo, que manda texto também, que conversa marca nega do leite, eu sou esse tipo de pessoa. E quer um conselho, Michele? Não fica se sentindo mal com isso, não, sabe? Claro, tem pessoas que se sentem incomodadas, né? Mas é o seu jeito. Fazer o quê? A pessoa, se gostar o nome de você, tem que te aceitar da forma que você é, né? Claro que a gente tem que ter o bom senso, né? Tem alguns momentos ou situações que a gente não precisa falar tanto, mas em alguns momentos também a gente pode falar. O seu texto aqui foi maravilhoso, gostei, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Na verdade, muito obrigado a cada um de vocês, não somente a Michele que me assiste, em todos os dias, ou um dia sim, um dia não, ou às vezes tudo de uma vez. Gente, imagina, eu tô imaginando a Michele essa semana, não sei se ela tá me assistindo os vídeos, acho que tá, mas imagina se a Samina não estivesse assistindo os meus vídeos. Essa semana foi tudo, viu? Essa semana que passou, eu postei, o Vats meu deu uma mensagem no WhatsApp, o Vats falando no fã, como é que eu vou assistir quase 40 vídeos que tu postou essa semana? Eu acabei de dar risada, foi verdade, né? Eu postei, ainda bem que os vídeos são curtos, Vats, não tem um ponto positivo. Enfim, gente, eu quero saber de vocês aí, o que que vocês fazem, né? Se vocês trabalham, se vocês estudam, se vocês fazem faculdade, e como é que vocês assistem meus vídeos? Vocês assistem no dia que eu posto? Alguns sim, outros não. Vocês veem o vídeo de domingo? Gente, tem minha live, viu? É sábado, 7 horas da noite, eu tô ao vivo. Domingo, 9 horas, tem vídeo também, temos vídeo do curso, tem vídeo de shopping, tem vídeo de alguma coisa. Então sempre tem vídeo os domingos também, então sempre tem conteúdo saindo aqui no meu canal. E quem quiser, tá, gente, né, conversar comigo através do meu Instagram, esses dias, esses dias eu desinstalei meu Instagram. É bom até avisar aqui, porque assim, eu tô sem Instagram. Quando eu falo sem, não significa que eu apaguei minha conta, eu apaguei e desinstalei o aplicativo. Por quê? Porque eu estava me fazendo mal psicologicamente, eu não tava muito bem todo dia no Instagram, porque a rede social às vezes cansa, né? Aí eu falei assim, não, vou desinstalar essa desgrama, vou passar um desculpa pelo palavrão, vou desinstalar, entendeu, essa merda, vou passar um bom tempo sumido, mas a minha conta tá lá, se quiser me seguir, me segue lá, espero voltar, quando eu voltar aí vocês conversam comigo de novo, alright? É isso aí. Beijo, Michelle, brigadão aí, de coração, espero que você comente mais vezes, né? E é isso, né? Me fala, Michelle, que se você estiver me assistindo aí, provavelmente você está... Qual é a sua idade? E você mora aonde? Porque eu sou curioso. Enfim, brigadão aí. Bem, Michelle, eu espero que você tenha gostado aqui da surpresa, e eu espero que você comente outras vezes, assim como você também que está me assistindo aí pela primeira vez, ou assiste como a Michelle nunca comentou. Comente aí, gente, né? Eu sei que eu sou chato, mas eu sou um chato legal, né? Eu sei que eu sou gostoso também, só que hoje eu não estou gostoso, eu já estou... Eu posso estar com qualquer coisa hoje, qualquer coisa também não, né? Porque tem coisa que é bem ruim. Mas enfim, eu estou meio bagunçado hoje, né? Mas acontece, né? O calor está demais. Enfim, né, Vátil? Quando o segundo sol chegar para queimar a gente... Se o sol já está fazendo a gente ficar assim, imagina se tivesse dois. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas do planeta Teve uma novela que teve essa... Ah, foi o segundo sol. A novela Segundo Sol, olha só. Segundo Sol foi uma novela que tinha a Laureta, que tinha a Carola. Eu botei o nome de Carola numa gata minha na época por conta desse negócio. Enfim, inclusive Carola é a mãe de Honey e a mãe de Mara que é... Carola é a mãe de Mara e Mara é mãe de Gugu, ou seja, Carola, minha gata que já morreu, é a avó de Gugu. Olha só, menino, que coisa. Os gatos daqui... Tem hora que eu... Menino, você sabe que tem hora que eu paro para pensar Que os meus gatos... Meus gatos é tudo fio, tudo primo um do outro. Menos listrado. Listrado é o único... Listrado é o adotado. Mas tirando listrado, todos os outros gatos daqui de casa, Todos os outros quatro, É tudo o primo, o irmão, ou sei lá o que, de acho é fio, é alguma coisa. Ou os que eu já dei também. A grande família dos gatos. Fazer o que? Os gatos aqui estão de linhagem desde 2016. Oito anos de linhagem de gato, graças a Deus. E é isso aí. Valeu, gente, até a próxima. Vai ouvir o Segundo Sol no Spotify, vai. Você está com essa ela, hein? Vai ouvir o Segundo Sol no Spotify, 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 vai Obrigado.